Pessoal, eu tava fazendo um teste com a semente da estâmara, né? Coloquei ela na bacia. Daí eu vim aqui pegar umas mudinhas de mostarda e vi os coquinhos nascidos. Gente, aqui eu semeei a estâmara. Olha aqui a sementinha grudada aqui, ó. E tem dois pezinhos, gente, ó. Ela nasce mesmo, ó. Tem várias sementes por aqui. Então, eu queria mostrar pra vocês que a tâmara nasce. Olha que legal, gente. A gente vai tirar elas daqui e vamos colocar aí um saquinho, um potinho, pra salvar essas mudinhas, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tirar aqui, meu esposo vai tirar as mudinhas daqui da bacia. Então, pessoal, a gente colocou elas aqui, ó. E tem outra enraizando aqui, ó. Tem duas mudas, mais uma enraizando. Agora tem que... A outra semente aqui, ó. Acho que ainda vai nascer essa daqui, ó. Coloca aí junto. Coloca ela enfiadinha meio de pézinho. Coloca aí, ó.